Fila grande hoje só de processos de seguro-desemprego e de multas administrativas. Depois de 174 dias de paralisação, o atendimento no Ministério do Trabalho voltou ao normal. Mas muitas pessoas continuam apreensivas, como Gabriel, que espera desde maio para receber o seguro-desemprego. O cara falou que vai marcar hoje para a semana que vem, ou seja, sem dinheiro, moro longe, e ainda tem que vir aqui para marcar para depois voltar de novo para ver se vai resolver. Faz tempo. Segundo a representante do Sindicato dos Servidores Públicos Federais, todos os serviços já estão sendo feitos. A pausa na greve foi definida após uma vitória na Justiça, que garantiu aos servidores uma nova negociação com o governo. Nós ganhamos a legalidade da greve, o não corte de ponto e a reposição dos dias trabalhados, que vai ser um objeto de negociação com o Ministério do Trabalho. Vai ser continuada ainda nessa discussão do plano de carreira, num segundo momento agora. Em contrapartida, quem deu início à greve hoje foram os bancários. Depois de quatro rodadas de negociação, foi oferecido um reajuste salarial de 4,29%, o que não chega nem à metade do que vem sendo solicitado pela categoria. Pela manhã, foi possível encontrar os funcionários indo embora e placas indicando a greve. Além do reajuste salarial, eles reivindicam outros benefícios. A nossa reivindicação é de 11%, 3 salários de PLR e 4 mil fixos. Já teve quatro rodadas de negociação, infelizmente o avanço foi praticamente nada. A população foi pega de surpresa e muitos acabaram prejudicados. Tem bastante serviço para fazer hoje e agora não tem como, né?